O coleta seletiva, como o nome já diz, promove a coleta seletiva em todo o município de Jaboatão dos Guararapes e proporciona a inclusão socioeconômica de catadores, organizando-os em cooperativas e melhorando suas condições de trabalho. A partir de 2017, a nova administração do município priorizou o programa e enxergou novas oportunidades. A gente melhorou financeiramente, melhorou estrutura, melhorou tudo na vida do catador, porque agora a gente tem oportunidade de fazer cursos, a gente tem oportunidade de trabalhar em eventos no município de Jaboatão. Todos os eventos que a gente é chamado, a gente trabalha dentro dele, faz um trabalho excelente de coleta seletiva de resíduos, de material reciclável, que é a matéria-prima do trabalho da gente e estamos aprendendo muito. A Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes está investindo, tendo em vista obter preços que deem sustentação real aos trabalhadores. Jaboatão está investindo também na capacitação dos catadores, que hoje já são capazes de recuperar resíduos, agregando valor a seu trabalho e aumentando a receita. Aprendemos aqui a consertar copuladores, a recolhecionar também ventiladores, estamos caminhando para aprender a consertar refrigerador. O maior ganho do programa foi esse, foi a capacitação desses catadores para ter um maior rendimento na negociação a qual eles fazem. Além do apoio com a capacitação e a comercialização, a Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes oferece estrutura operacional e logística, com caminhões e veículos de transporte para os catadores. Por todo o município, o programa Coleta Seletiva avança na sensibilização dos moradores. Hoje, já conta com doadores que separam seus resíduos em 23 bairros por todas as regionais do município. Todo resíduo que é doado pelo município vem para essa cooperativa, essa cooperativa faz o recondicionamento, agregando assim valores e evitando que esse resíduo seja descartado de uma forma irresponsável. Os resultados do último ano são animadores. O dobro de catadores no projeto. Acréscimo considerável no número de doadores, material coletado e rendimento dos catadores. Hoje, o programa tem como desafio a inclusão de novos catadores e, com certeza, o melhoramento do seu rendimento. A profissão do catador é uma profissão maravilhosa. O catador tem muito orgulho de ser catador, porque é isso que ele sabe fazer. E se ele tiver uma coordenação boa, ele faz com qualidade. A profissão do catador é uma profissão como outra profissão qualquer. E é muito valorizada por nós que somos catadores, porque é com isso que sustentamos nossas famílias, nossas casas. E só temos a crescer e progredir. Graças a Deus encontramos um apoio e não foi só continuar como catador, passando de catador para técnico de linha eletrônica. E o desejo é aprender cada dia mais, um pouco mais. E se continuar como está, é só sucesso na profissão do catador. Legenda Adriana Zanotto